Infelizmente, a gente precisa utilizar essas ferramentas, que são ferramentas enquanto greve, para que a gente possa alcançar nossas reivindicações. E é uma vergonha para a sigla do Partido dos Trabalhadores. Eu não sou antipetista, nunca fui. Inclusive, eu queria ressaltar e dizer que tenho vários companheiros e amigos dentro do PT, inclusive da juventude local do Partido dos Trabalhadores, que construímos uns movimentos de juventude, um movimento estudantil aqui nessa cidade, em unidade de luta, porque a gente sabe qual é a importância da gente manter a unidade para poder ter avanços. Mas, infelizmente, não é esse o posicionamento de alguns setores de dentro do Partido dos Trabalhadores. E a gente não pode cometer o erro de generalizar. Mas, infelizmente, estão levando para a lama uma história de luta de um partido que um dia foi o farol vermelho da América Latina. Aqui, minhas mãos, está o ofício da reitoria da UESC, que foi entregue pela própria reitora da universidade, a senhora Adela, que aqui está, que fazia essas ampliações e que também se comprometia em estar solucionando vários problemas que o restaurante universitário tinha. E disso, eu só estou falando do restaurante universitário. Só. Não estou falando das demais assistências estudantis que nós precisamos, vereador Gurita, para permanecer naquela universidade estudando, produzindo, através da pesquisa, da extensão e do ensino, e fazendo com que esse tripé, ele se torne prática cotidiana dos estudantes daquela universidade. Isso eu estou falando só de um ponto, do restaurante universitário. Fora todos os demais, fora a creche, então necessidade daquela universidade, fora o hospital universitário, que ainda precisamos, fora a moradia universitária, já que todos sabem aqui que a UESC, ela atinge mais de 150 municípios, e os estudantes fazem esse deslocamento, que às vezes dura uma hora, duas horas, três horas e além disso. E que às vezes, nessa condução, eles têm. E precisa vir, se deslocar, se desdobrar em mil, ou morar no centro da cidade de Leos, ou em Itabuna, ou morar no próprio Salobrinho, o bairro onde está a universidade. E ainda assim, fazer uma busca de recurso para se manter dentro desses espaços, dentro dessas cidades, cinco vizinhas à UESC, para que possa estar estudando. Para que seu direito social seja garantido, que é o direito ao estudo. Porque o que o professor Emerson falou aqui, isso é um absurdo. Em um país de quase, de quase mais de 25 anos de democracia, a gente ainda tem que lutar para manter direitos. Nossa luta tem que ser outra, tem que ser para avançar, para que esses direitos avancem, para que a gente tenha mais, não para que a gente continue com os direitos que a gente já conquistou há muito tempo. E essa assistência estudantil, tão necessária, é que também vai auxiliar esses estudantes a permanecerem na universidade e a terem um espaço digno de moradia, mesmo que seja aluguéis. Mesmo que seja aluguéis. Mas o que a gente quer não é isso. Isso não é o ideal. É a moradia dentro daquela instituição que é um espaço público e nos pertence. E ainda em cima disso, a gente ainda enfrenta vários outros problemas dentro da universidade. Mas antes de entrar nesses problemas mais específicos, eu queria dizer que essa greve, ela não foi deflagrada primeiro pelos docentes. Ela foi deflagrada pela falta de liálogo desse governo. A culpa dessa greve estar acontecendo é do governo do Estado da Bahia. A culpa dessa greve ser deflagrada é do governo do Estado da Bahia. E nisso, não envolve apenas os executivos, mas também o legislativo, que tem muita responsabilidade sobre isso. Porque foram eles que aprovaram o corte de mais de 7 milhões das universidades estaduais baianas. Foram eles que aprovaram. Claro que com o lobby do Executivo, mas foram eles os donos da caneta. E nisso, eu gostaria de fazer um pedido aos vereadores que aqui estão e que fizeram campanha para deputados estaduais e que lá eles estão, que busque esses e tente sensibilizar esses deputados para que eles voltem atrás. Porque a gente sabe que dá para eles incluírem uma emenda para que haja recurso suplementar para dentro dessas universidades estaduais, que é o que a gente precisa. Mas antes dessa greve ser deflagrada, professora Adélia, houveram várias manifestações, mobilizações, houveram vários panfetos que foram entregues, vários, não só dentro da universidade, mas também fora dela, nas ruas da cidade de Ilhéus, da cidade de Itabuna, das demais cidades que a UESC atinge, que a UESP, que a UFs, que as UNEBs atingem. Houve tentativa de diálogo, mas eles não dialogaram com a gente. Eles não dialogaram com os docentes, com os estudantes, com os funcionários. Não há diálogo. Esse governo não dialoga com as universidades. Não é à toa que essa camisa foi produzida. Porque esse governo, ele não olha para as universidades, ele não dialoga para as universidades, ele não escuta as universidades. Gostaria de trazer um dado a vocês, que no dia 17 dos 9, ao dia 18 dos 9, de 2014, ano passado, docentes, estudantes e técnicos, ocuparam a Assembleia Legislativa da Bahia. A pauta, a mesma que está posta aí. Ano passado, 2014. Ano passado ainda, no mês de novembro, mais especificamente no dia 6, foi pedido uma emenda parlamentar, da LOA, para 2015, assegurando no mínimo os 7% que a gente pede agora, que daria em torno de um acréscimo de mais de 450 mil reais, milhões de reais, perdão, para as universidades estaduais da Bahia. Mais de 500 milhões de reais estão necessários para as nossas universidades. Isso ano passado, 2014. E o que é que os deputados fazem quando vira o ano, professor Gurita? Eles cortam mais de 7 milhões. somando, desde 2013, quase 20 milhões de cortes das universidades estaduais baianas. Que lógica é essa? Desse partido que se disse dos trabalhadores. Desse partido que as juventudes, inclusive alguns jovens que aqui estão, foram para as ruas defender esse governo, para que ele permanecesse e a gente avançasse. Mas houve um mar de mentiras, porque na prática ele continua sem escutar, sem ver e sem falar com as universidades baianas. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, além desses problemas, a gente ainda tem vários outros problemas que tangem a terceirização, a tão temida terceirização. Não se enganem que esse projeto da terceirização é algo novo, é algo já praticado há muitos anos nesse país. É só olhar para as nossas universidades estaduais que vocês verão seguranças terceirizados, restaurante universitário com muitos terceirizados, que até mês passado, que até início desse mês, vários daqueles trabalhadores não tinham recebido seu salário, mas já foi regulamentado. Mas ainda assim, é problema da terceirização. Por que a gente não estatiza aquele restaurante universitário, coloca para ser a sensibilidade da universidade, faz concurso público para as merendeiras que ficam lá, faça concurso público para os nutricionistas, faça um estudo em parceria com outras faculdades, até mesmo, como é o caso da faculdade de Léus, que tem um curso de nutrição e que a gente sabe que para que os estudantes recebam a certificação de nutricionista, precisa da Universidade Estadual de Santa Cruz para isso. Então, a gente sabe que já tem essa parceria. Por que não transformar uma gestão pública ao invés de uma gestão privada? Porque a gente sabe que a lógica da iniciativa privada é uma lógica de lucro, é dinheiro. Mas, se for uma gestão pública, a lógica vai ser outra. Vai ser a lógica do atendimento aos estudantes, aos funcionários e servidores que lá trabalham e estudam também. As estruturas físicas daquela universidade, às vezes, dão até vergonha. Claro que não ao todo. Claro que a gente sabe que tem setores lá que são mais privilegiados que os outros, mas, às vezes, faz vergonha. É só você ter um exemplo. Vou lhe dar um exemplo só, vereadores. Só um. Só um exemplo, vereador Ivo. Que é o exemplo do pavilhão das exatas que já foi. Hoje, um pavilhão que é chamado pelos estudantes por vários momentos como pavilhão sauna. E daí eu não preciso nem dizer o porquê. O pavilhão dos estudantes da história, da comunicação e da letras também tinha chamado do pavilhão Bate Caverna.